Continuamos na avenida Francisco Junqueira, agora esquina aqui com a rua Tibiriçá E a manifestação continua aqui em Ribeirão Preto Tem uma equipe de televisão ali acompanhando Você está vendo com a mais absoluta exclusividade até então, apesar que tem uma rede de televisão ali Mas na internet eu acho que somos únicos até então Olha lá, repórter se aventurando ali, olha Aqui, olha, repórter se aventurando aqui Está vendo uma imagem exclusiva na avenida Doutor Francisco Junqueira em Ribeirão Preto Em apoio aos caminhoneiros, essa greve quase que geral aqui no Brasil Olha lá, repórter Ludmila Uzzoli da TV Record que está ali Mas enfim Tem motorista de van, motorista de carro de passeio, motociclista E assim continua E parece que vai ser o dia inteiro assim, hein gente E é isso aí, onde a notícia acontece Fabiano Cavallari aparece Fiquem todos com Deus Se tiver mais flash nós vamos mostrar para vocês Valeu!